Quando somos julgados pela nossa visão de mundo, a situação acaba ficando um pouco mais irritante. E não importa como nos sentimos quando nos julgam, nós temos sim dificuldade em não julgar os outros. Porque nós acreditamos que o nosso jeito é o melhor, é a melhor forma de lidar com aquela situação. Só que o que é correto para nós pode não ser correto para todos. Às vezes nós temos a solução pronta para que os outros saiam de uma situação ou melhorem de vida. E aí a gente fala assim, quando a gente passa a analisar um pouco melhor, nossa, eu? Ah, eu jamais faria isso. Eu jamais falaria aquilo. Como que a gente sabe se nós nunca estivemos na mesma situação? Como ter certeza que agiríamos de uma outra maneira? Em geral, a nossa posição é aquela do passageiro do banco de trás. Nós julgamos e criticamos as ações alheias sem jamais ter sentado no banco do motorista.